Música O Ministério Público Especial exige que a presidência do Tribunal de Contas do Estado investigue como estão sendo gastas as verbas de gabinetes de todos os vereadores do Acre e deputados estaduais. Segundo o órgão fiscalizador, existem indícios de irregularidades com esses recursos e por isso o TCE deve exigir a prestação individual das contas. Era uma sessão com poucos processos para julgamento. A polêmica ficou para o final, quando o procurador do Ministério Público Especial de Contas pediu a palavra. Ele começou cobrando da presidência a abertura de processo para investigar como estão sendo gastos os recursos das verbas de gabinetes pelos vereadores e deputados estaduais. O Ministério Público quer as contas prestadas individualmente. Cada vereador do mais longínquo município vai ter que dizer quanto recebeu e como gastou. A mesma regra deve ser usada para os deputados estaduais. Segundo o procurador, existem vários indícios de irregularidades. Notadamente o despenho com as verbas de gabinete. E se for lá, vai encontrar muita coisa. Então, na realidade, a gente já sabe disso porque os processos que o Tribunal do Conto já registrou e autou com relação às verbas de gabinete, em todas elas há indícios de malversação desses recursos. A polêmica começou quando o procurador pediu o afastamento de dois conselheiros da investigação, Nalu Gouveia e Ronald Polanco, atual presidente da casa. Eles se beneficiaram das verbas e não poderiam investigar nem julgar os casos. A conselheira Nalu Gouveia não gostou. Disse que gastou responsavelmente o que recebeu da Assembleia Legislativa. E como não tem nada a esconder, não se sente impedida de julgar os processos. E disse não entender por que o Ministério Público se preocupa em investigar o Parlamento e não se preocupa com os gastos do Judiciário. Eu quero dizer, senhor procurador, que em todos os momentos, eu vou me posicionar em todos os momentos nessa corte com relação à fiscalização de verbas de deputado. Diz, não me sinto em nenhum momento impedida. Em nenhum momento. O procurador não quis polemizar. Vai esperar uma resposta da presidência do TCE sobre a abertura da investigação. E fez mais pedidos. O Ministério Público Especial de Contas não aliviou nem mesmo para o lado dos conselheiros. Pediu a cópia das atas das reuniões administrativas dos últimos cinco anos. Os procuradores querem saber se alguma decisão ou processo saiu da presidência sem que o Ministério Público soubesse. Segundo o procurador, os técnicos do tribunal estão viajando e não estão comprovando o que fizeram no destino e nem apresentam os bilhetes de passagem. Ele disse não entender por que essa política foi adotada, quando o tribunal deveria ser exemplo. Já há quantas atas das reuniões administrativas, ele espera receber os documentos o mais rápido possível. A presidente da corte em exercício do Cineb Início não quis se pronunciar. Vai esperar a chegada de Ronald Polanco, que deve falar sobre o assunto. Jornal do Cinebinho Jornal do Cinebinho Jornal do Cinebinho